É preciso só que as outras escolas façam igual e que persigam a mesma atitude de poderem capacitar e fazer envolver os seus alunos de adotação de uma medida familiar em que devem efetivamente eleger pagamento da escola, prioridade das prioridades para permitir que realmente a transmissão do conhecimento seja efetiva sem permitir que os alunos estejam presentes na turma porque caso estiverem ausentes, caso não estiverem presentes por falta de não pagamento da escola pode de uma forma direta e indiretamente dificultar a dinâmica da percepção e dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos na turma ou na escola Portanto, preciso que os pais adotem o conhecimento econômico, preciso que os pais adotem o conhecimento financeiro para poderem ter noção do rendimento agregado familiar, ter noção das despesas que devem ser prioridades ter noção do investimento que devem fazer nos filhos, nos sobrinhos, ou seja, melhor, nos agregados familiar para que efetivamente os filhos consigam adquirir o conhecimento dos merecidos de forma que amanhã puderem ajudar na contribuição que possam facilitar o desenvolvimento do país no âmbito econômico, no âmbito financeiro, como também no âmbito do desenvolvimento desejado do país Portanto, isso é possível só quando os pais colocam na prioridade praticamente da escola como sendo prioridade das prioridades, sendo que a escola tem uma importância enorme em termos de mudança de vida da família amanhã, mudança de vida da comunidade mudança de vida na sociedade, como também contribuir positivamente para a mudança exatamente da situação do país Qual é a observação que se faz do impacto deste tema perante uma palestra com os alunos? Como é que perceberam o tema? Para o que eu percebi no curso da minha abordagem, percebi que os alunos não tinham conhecimento sobre esta temática mas não tendo conhecimento sobre esta temática, pode contribuir mais para que os pais não consigam pagar a tempo para a escolaridade Não porque, como estava a dizer, os alunos, o facto de não ter conhecimento sobre esta temática eles não participam na dotação das medidas familiares em termos de eleger prioridades que combina com o rendimento agregado familiar Agora, a partir de agora, os alunos vão começar a saber, que fazem parte do agregado familiar devem compartilhar na dotação da medida efetiva, não devem deixar só que os pais adotam as medidas enquanto os pais têm muitos problemas para resolver, certamente que não colocarão esses assuntos na prioridade E agora, se o aluno tiver condições de comunicar e conversar com os pais, certamente que pode mudar a diretiva da decisão Aí, os pais vão ouvir os filhos ou as filhas, certamente que podem contribuir para que os pais coloquem o pagamento da escola como sendo prioridade das prioridades, porque pagar a escola dos filhos hoje, significa automaticamente investimento Fazer o investimento é porque acreditam que amanhã os filhos serão o homem do futuro e que se serão o homem do futuro, vão contribuir na bonança da vida da família Isto requer o quê? Investimento O investimento que estão a fazer agora, pagamento da escola dos filhos, podem contribuir na mudança das condições econômicas financeiras da família posteriormente Eu sou exemplo disto, portanto, eu quero transmitir esse exemplo para demais membros da família para que isso possa efetivamente mudar o paradigma social na Guiné-Bissau